Olá, igreja! Estamos em Tiago ou Santiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 2. Oi, compete a mim. Assim diz a palavra do Senhor, uma palavra dura, uma palavra séria, uma palavra verdadeira para você, para mim e para toda a igreja do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, de onde surgem, de onde vêm as guerras e os conflitos entre nós. Não é precisamente por causa dos desejos e paixões que vocês têm dentro de vocês? Diz, vocês cobiçam coças, desejam coças e não as têm. Matam e envidiam, mas não conseguem obter o que desejam. Agora, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, hablando através da vida de Tiago, de Santiago, ele está dizendo que os conflitos, as peleias, as intrigas, são por causa de nós outros mesmos. Queridos, vamos ser sinceros com um, pelo menos, porque Deus, ele sabe o que vai no meu coração e o que vai no seu coração. Deus sabe o que está dentro de você, o que está dentro de mim. E esta carta foi escrita para creientes. Foi escrita para uma igreja do Senhor Jesus. E ele está dizendo, e ele está afirmando que as guerras, as contendas, as peleias, as intrigas, é por causa de nós outros mesmos. Daquilo que vai dentro de nós outros. Ele diz e ele fala que nós temos paixões. E muitas vezes não são paixões boas. São coisas malas que, talvez, passam na cabeça de um. Acá passa invidia, acá passa raiva, aqui passam tantas coças. E o Senhor está abrindo os nossos olhos. Ele está declarando, ele está revelando uma verdade, que é a verdade que está no nosso coração, na nossa vida, que as guerras, os conflitos, são por causa das nossas paixões que estão dentro de nós. É o velho homem, o viejo homem, lutando contra o novo homem, a nova mulher, claro, por suposto está dentro disso. Esta guerra entre o velho e o novo, a carne e o espírito. Aquilo que Deus orienta para nós, não tenha inveja. E eu tenho invidia. Não tenha paixões dentro do seu coração. E nós temos paixões dentro do nosso coração. E o Senhor está revelando para mim, para você, que nós temos um problema. Sim, você, você, tem um problema. Eu tenho um problema. Nós temos um problema que está dentro de nós. E só há uma maneira de vencer essa guerra, esta peleia, esse conflito. É buscando socorro. É dizer a Jesus, Salmo 139, 1 e 2, diz, Eis que tudo ele sabe. Antes que saiga uma palavra da minha boca, ele já sabe de tudo. Então, nós temos que correr aos pés da cruz, confessar o que está dentro de nós e clamar por poder, clamar por graça, clamar por graça, pedindo, Senhor, dame, me dá do teu poder para que eu possa sufocar as paixões, as guerras, os desejos que estão dentro de mim e dentro de você. Somente um poder do alto. Um poder que vem da parte de Deus para você e para mim, para que possamos vencer esta guerra. Vocês matam, vocês têm envidia e não podem obtener o que querem. Claro, se em meu coração, em teu coração, em sua vida, em minha vida, tenho inveja, tenho paixões, tenho desejos contrários à vontade da palavra do Senhor, contrários à vontade de Deus, como é que eu vou ter a bênção de Deus? Como é que eu vou ter a bênção de Deus? É impossível. O Senhor Deus, Todo-Poderoso, e seu Filho querido, nosso Salvador, Jesus Cristo, e o doce Espírito Santo de Deus, que vive em você e que está em mim também, Ele deseja que eu e você corramos para Ele, para poder viver, viver a vida que o Padre deseja para nós. Uma vida em santidade, uma vida em comunhão com Ele e uma vida dependendo totalmente da graça de Ele, que é poder de Ele, que eu necessito e você necessita. Amém? Que Deus nos bendiga! Amém!